da cruz, olha o novo templo, que coisa linda, estamos felizes, já estamos entrando, dá licença, ô glória, olha pastor, pastor Antônio, aqui está o pastor Antônio, pastor presidente aqui do mensagem da cruz, o pastor, nós estamos aqui ajeitando a casinha do pai, aonde vamos dar uns cultos para Jesus, adorar ele, glorificar o nome dele, porque ele merece toda honra e toda glória, estamos ajeitando o altar dele, olha aí, coisa linda, estamos ajeitando o altar do Senhor Jesus, para ele ficar mais à vontade, mandar glória, mandar ponteiro, majestade, pastor Antônio, quais são os dias aqui do povo? Ele está aqui na terça, na quinta, no sábado e domingo, tá? Campanha de portas abertas, olha aí, ele está abrindo as portas, já está abrindo, porque ele é Deus, só ele abrir as portas para ajeitar o altar, e a rua, e a rua aqui, como é que é? A rua aqui é a rua José Inácio, e eu creio que grande é um milagre aqui, virando o Jardim Nazaré, quando vem da Dom João Nére, para subir o Jardim Campo aqui, estamos aqui adorando a Deus, tá? Aí você já acha a praca, a mensagem da cruz, se ele dá uma passadinha, dá uma visualizada lá, só vitória, está ali o nosso presbítero ali, nosso irmão, o presbítero ali, conta da bênção aí, meu irmão, tá ajeitando nós aí, ajudando nós a arrumar o altar do Senhor, abençoa, meu filho, Deus te abençoa, estamos aí, meu irmão, é assim que Deus quer, né? Deus mandou, nós estamos aqui. Pastor Presidente daqui, da mensagem da cruz, amém? O sentimento do Brasil, amém? Vem pra cá, vem pra cá. Vem com todo mundo, vai estar conosco aí no próximo sábado, no próximo sábado já tem aquela campanha de portas abertas, vai estar nosso irmão, irmão do nosso irmão, é que canta, me dá um novo, me dá um novo, Senhor me faz um novo, agora dia 17, ele está aqui colocando e nós te acompanhando adorando Deus, grande é um milagre. Vem pra cá, Brasil. Em nome de Jesus, para adorar, estamos glorificando o nome de Jesus. Para ir conosco pelo WhatsApp. E a glória é nossa, em nome de Jesus. 011 953 439692, amém? Sua vitória. Deus abençoe.